E aí galera, aqui a gente tá numa A200, vou mostrar pra vocês aí um sistema de desbloqueio feito na tela do carro. Bom, aqui a gente tá na tela original, você virou ali no áudio, foi pro auxiliar, tudo aqui no comando original, apertou e segurou o botão retroceder, ele foi pro primeiro item aqui no nosso caso é o espelhamento, aqui eu tô com outro telefone, espelhamento, parte mais legal aí é você poder usar o Waze, tô com a tela do Waze aí na tela do carro, bem bacana, tanto você pode usar o Waze como qualquer tipo de vídeo, fotos, que você tiver no seu telefone, você coloca aí, entrando no Instagram, você entra no qualquer aplicativo aí do telefone, Facebook, você consegue acessar deixando aí na tela do carro, sair aqui do Face, tranquilo. Mais um toque aqui no botão retroceder, a gente tem a câmera, outro toque a gente foi pro dvd, dvd a gente tá aqui, dvd foi instalado aqui no porta luva aqui, um dvd meio dim, bem fininho aqui, fica bem discretinho no carro, mais um toque no botão retroceder, a gente vai pra tv digital, a tv digital, você rodou aqui o iDrive, ela troca de canal, fica tudo aí bem original né, sistema totalmente plug and play, não precisa fazer nenhuma adaptação no carro nem nada, basta um toque aqui no botão C, a gente volta aqui pro sistema original do veículo, sisteminha bem original, bem bacana, você poder usar o Waze ou qualquer outro tipo de GPS atualizado aí no carro, sem fio, é compatível com vários telefones né, iPhone, os Androids a partir de 4.5, mais um sistema aí montado pela Touchstone.